Opa, meu nome é Halley e hoje eu vim apresentar um trabalho de Física que eu sou passada pelo professor Tobias Marcelo e eu sou um aluno do primeiro ano B da Escola Manuel Gentil do Vale Bentes. O que é movimento progressivo? O movimento progressivo é um movimento em que o corpo se desloca em velocidade positiva, já que no seu movimento é o mesmo sentido do crescimento da posição, como nessa imagem aqui. O gráfico do movimento progressivo é representado por uma função de primeiro grau em uma reta crescente. Meu nome é Ana Sofia e eu vou falar um pouco sobre movimento progressivo e movimento retrógrado. No movimento progressivo, o corpo se desloca em velocidade positiva, seu movimento é no mesmo sentido do crescimento da posição. Já no movimento retrógrado, o corpo se desloca em velocidade negativa, seu movimento é contrário ao sentido do crescimento da posição. Oi, meu nome é Pamela e eu irei falar aqui alguns tópicos do movimento retrógrado e progressivo. O movimento retrógrado e progressivo são sinais que podem se diferenciar ao sinal de velocidade. No movimento progressivo, a velocidade é positiva e no movimento retrógrado, a velocidade fica negativa. E já vindo aqui falar sobre reta, a reta do movimento progressivo é uma reta crescente e a reta do movimento retrógrado é uma reta decrescente. São retas e movimentos diferentes. Oi, eu sou a Sofia e eu vou falar um pouquinho sobre o movimento acelerado e retardado. Bom, o movimento acelerado é basicamente quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. O módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo e, por causa disso, esse movimento é chamado de acelerado. E essas duas grandezas apresentam os mesmos sinais. Já o movimento retardado é o oposto do acelerado. É quando a velocidade e a aceleração apresentam sentidos opostos. O módulo da velocidade diminui com o passar do tempo e, nesse caso, o movimento é chamado de retardado. E essas duas grandezas apresentam sinais opostos. Oi, meu nome é Gabriel. Hoje eu ouvi falar sobre as diferenças dos movimentos acelerado, progressivo, retardo e retrógrado. Eles são um tipo de movimento que o corpo pode realizar, mas apresentam algumas diferenças. Enquanto os movimentos acelerado e retardo comparam o sentido da aceleração do corpo, o da sua velocidade e os movimentos progressivos retágrados. Compararam o sentido da velocidade do corpo com o do seu deslocamento. E é isso, galera. Esse foi o nosso trabalho. Junto com Halley Davidson, Ana Sofia, Maria Sofia e Gabriel Vinícius e Romela Araújo. Se vocês tinham gostado do nosso trabalho, já falei que o Tobias ia dar um pouco mais pra nós. Tamo junto, Tobias! É nóis!